Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma honra para nós estar hoje aqui fazendo essa homenagem para essa pessoa muito importante para nossas vidas. Uma pessoa que conheceu esse lugar aqui e do dia que entrou aqui não saiu mais, abraçou essa casa. Quero dizer para ele que essa casa ama ele e que ele faz falta quando ele não pode vir aqui. Dizer a ele que nós pedimos a Deus todos os dias um obrigado bem grande por ele existir em nossas vidas. Então é isso aí, doutor Gabriel. A gente não tem palavra para expressar o que o senhor significa para a gente. Mas a gente quer deixar para o senhor um feliz aniversário. Pedir ao nosso senhor que ele multiplique esses anos por muitos e muitos na sua vida. Porque você é uma pessoa importante não só para nós, mas para o mundo. É uma pessoa que transmite paz, que traz amor e harmonia. E sim a palavra de Deus. E consegue plantar essa palavra com todo amor e carinho nos nossos corações. Obrigado a Deus por você existir. Um feliz aniversário. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida.